salve salve galera mais um vídeo aqui pra vocês pra quem assistiu o vídeo anterior eu filmei pra vocês a br116 sentido interior capital de fortaleza a gente acabou de entrar aqui na avenida a guanabi aqui em fortaleza ver se eu consigo chamar aqui pra vocês até chegar lá no hospital na avenida leste a oeste a avenida da praia esse é o trânsito de fortaleza no momento está tranquilo são 3 e 20 da tarde geralmente fica mais movimentado no horário de pico das quatro da tarde às sete da noite agora o pessoal tá vindo do trabalho né geralmente fica muito movimentado esse horário aqui tá tranquilo a avenida guanabia você nessa avenida aqui direto 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 sem uma barriga nenhuma seguir ela você vai cair dentro do mar já que eu vou te dar um minuto não A gente está indo ali em sentido praia, né? O hospital fica de frente para o mar Ali de frente do hotel O nome do hotel, meu Deus, agora me esqueci Onde teve o leilão do Aras WS do Wesley Safadão Marina Park Hotel Estamos indo no sentido Marina Park Hotel Um dos hotéis muito famosos aqui de Fortaleza Onde tem várias festas, festas de Réveillon Os famosos aqui do nosso Ceará sempre gostam de fazer evento no Marina Park Hotel Não é à toa que teve o leilão do Aras WS, né? Do Wesley Safadão No Marina Park Hotel Quer ir pra praia? Pode pegar a Guanambi direto Sai da BR-116 Você que está vindo pra Fortaleza pela BR-116 Se quiser ir pra praia Sai da BR-116 Pega a Avenida Guanambi E pode descer nela direto Você vai cair lá na beira da praia Se eu não estou enganado Esse aí é o parque dos japoneses Se eu não estou enganado Estou aqui de boa galera Porque Estou com um garupeiro aqui Que não tem o costume de andar de moto E também entrar no corredor Não estou apressado Ó, Catedral Praia do Futuro À direita Trânsito de Fortaleza Mas na hora dessa Tá tranquilo São três e vinte e duas da tarde Tá tranquilo Estou indo aqui de boinha Porque eu vou já Entrar ali à esquerda Vitoral Oeste Essa pista aqui também É porque é muito apertada Aí com um garupeiro Que não tem o costume Não é bom você entrar não Porque qualquer bombeiozinho Você A próxima já tolzou Ah Tá bom Ontem nós chegamos Foi quatro horas Pois é rapaziada Esse é o trânsito de Fortaleza Aqui até é mais tranquilo Não é mais Vou pro lado ali do centro Mais um movimento Aqui também é o horário No horário Tá todo mundo nos trabalhos Tá de boa Esse sinal aqui Demora abrir Que só a mão Basta A gente tá chegando lá já Pelo menos na sombra Vamos passar em frente Vamos passar em frente O mercado central Aqui de Fortaleza E aí galera Eu vou rodar Vou rodar Logo aqui à esquerda No posto de gasolina E descendo nessa avenida Aqui Que é a mesma Que é a praia Só descer aí Direto aí Na praia Aqui já é a praia Aqui é a avenida Leste a oeste Avenida Uma das avenidas Famosa aqui também De Fortaleza Que dá acesso Às praias Beira-mar Praia do futuro Praia de Erasema Essa avenida aqui Tudo dá acesso Às praias Beleza galera Eu vou encerrar O vídeo por aqui Gente já tá chegando Infelizmente Não vai dar pra mim Mostrar pra vocês A praia Mas Qualquer dia desse A gente mostra Beleza Aquele Aquele prédio ali Grandão ali na frente Não sei se vocês estão vendo Aí grandão É o Marina Park Hotel Esse é um dos hotéis Mais famosos aqui De Fortaleza Aí ó As carreiras 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 Puxa Ele levanta a moto Tipo nós voar Com a mulher na garupa No corredor Aí cai Aí a culpa é do outro Não senhor Errado é ele Não é porque é motoqueiro Que a gente vai Eu sou motoqueiro também Aí vou Ficar apoiar Né Porque foi nervoso Vim a mulher na garupa O cara irresponsável Não tem como não O cara andar correndo Num corredor desse aqui Não Porque a qualquer momento O carro pode entrar Pode fazer uma atrapassagem O cara é totalmente errado Ainda mais que a mulher na garupa Ainda mais que a mulher na garupa Ele passou voar Tu viu lá Que ele passou aqui Cadê o cara Acabamos de gravar Um acidente Aqui é com a outra mão Né Vou deixar aqui mesmo Tá bem responsável Ficar a mulher na garupa É isso aí galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Tamo junto Tchau